A inveja é um dos piores sentimentos que pode existir na face da terra, né? Meu Deus do céu! Meu pai sempre falava pra mim, meu filho, a inveja é uma merda. Hoje eu trago pra vocês aqui nesse vídeo uma fala do Celso Rotti. Celso Rotti, que eu nem lembrava mais que existia, tá? Não lembro o último trabalho que ele fez num clube de Série A do futebol brasileiro. Sinceramente não lembro. Os trabalhos que ele fez foram ruins. O nome do Celso Rotti, ele hoje virou uma espécie de meme. Quando você quer zoar algum torcedor de algum clube, que o técnico tá caindo e tal. E tá Celso Rotti aí que melhora. Um técnico já ultrapassado que realmente, infelizmente, falo isso com pesar, não tem sucesso na sua carreira. Já teve um certo sucesso há décadas atrás. Hoje em dia é um técnico ultrapassado que, repito, não lembro o último trabalho que ele fez. Ele tá lá no Chala Podcast. O Chala tá essa semana lá no Rio Grande do Sul, levando lá algumas personalidades do futebol. E fez uma crítica pesada ao Fernando Diniz e à CBF. Então eu vou trazer essa aspas aqui do Celso Rotti pra vocês. Fernando Diniz vai estrear amanhã. Tô gravando esse vídeo aqui na quinta, 7 de setembro, feriado aqui no Brasil. Excelente feriado pra você. Obrigado por ter clicado aqui e estar assistindo esse vídeo. E o Celso Rotti meteu essa aqui, ó. Vamos direto aqui. Aspas para o Celso Rotti. Depois de 2014, nós tínhamos que inventar alguma coisa. E o Diniz passou muito tempo em vários clubes pequenos, médios e grandes. E conseguiu o resultado no Fluminense. Eu questiono muito o jeito que ele faz as coisas. Pra mim, quanto mais longe do meu gol, melhor. Esse mais longe do meu gol, melhor é bico pra frente e se fecha na retranca. Porque era assim que os times do Celso Rotti jogavam, tá? Bico pra frente, se fecha na retranca e joga por uma bola. Ele corre um risco muito grande. Isso é verdade. Os times treinados por ele levaram gols absurdos. Aí eu pergunto. Quantos gols absurdos o Fluminense tomou nesses um ano e meio? É ótimo, né, André? Eu ia falar nesses dois anos. Não tem dois anos ainda. Nesses 15, 16, 17 meses aí que o Diniz tá no comando do Fluminense. Você pode falar de falas individuais. Como, por exemplo, aquele bizarrice do Fábio. Contra o Olímpia. Na Libertadores do ano passado. Mas com aquela toqueira lá atrás. Quantos gols o Fluminense levou? Mas nesse momento tá tendo resultado. Dentro dessa situação de administração. A CBF, que não sabe o que fazer, pega o que tá na moda. Ou seja, desvalorizando completamente o trabalho do Diniz, né? Eu juro pra vocês que eu sinto vergonha alheia em ter que ler isso aqui, tá? Vergonha. Isso aqui é um despeito. É uma inveja. Nessa situação de administração, sem saber o que fazer, a CBF pega o que tá na moda. Por que que não pegou você, Celso Rote? Porque nem no teu auge, quando você ganhou alguma coisa, a CBF cogitou o teu nome. Teu nome nunca foi cogitado na seleção brasileira, né? O que tá na moda é o Diniz. Tomara que aproveite o momento. Acho difícil que ele faça o que ele faz no Fluminense. Porque não tem tempo para treinar. Bom, o Paulo Henrique Ganso, no programa Bolheiragem, falou que a forma de jogar do Diniz é tão simples que com um treino, os jogadores já conseguem absorver aquilo que ele quer, né? Mas pro Celso Rote, ele não tem tempo pra treinar. Vai ser muito complicado pra ele, rogando uma certa praga, né? É inveja o tempo todo, em cada frase do Celso Rote. Vamos ver o que vai acontecer. Torço por ele, por ser o brasileiro e que saiu da mesmice. Mentira, tô assinado. Isso aqui é mais é que dê errado pra você poder ter razão, né? Você acabou de falar aqui, ó. Acho difícil que ele faça o que faz no Fluminense. Porque não tem tempo pra treinar. Repito. Paulo Henrique Ganso falou no Bolheiragem que a forma de jogar do Diniz é tão fácil, e quanto mais qualidade os jogadores tiverem, mais fácil fica de assimilar, que com um treino os jogadores já conseguem captar. E, galera, não é coincidência, tá? Se você recapitular aqui, se você voltar lá atrás, quando o Diniz chegou no Fluminense, realmente com uma semaninha de treino ali, na primeira semana, que não foi uma semana de treino, né? Porque era jogo quarta-domingo, quarta-domingo, teve, sei lá, dois, três treinos pra fazer. E no jogo seguinte do Fluminense, a gente já mostrou uma cara diferente e a Toqueira já tinha voltado. Tá? Então, assim, o que o Ganso falou não é tão absurdo assim. Cara, eu fico muito triste, me dá uma certa vergonha alheia de ver um treinador ultrapassado, um treinador que não tem mais mercado no futebol brasileiro, que não é cogitado nem em clubes da Série B. Repito, eu não lembro, não lembro qual foi o último clube que o Celso Roach treinou, pra vocês verem como não foi nada de destaque, senão a gente lembraria. Ah, não, o último trabalho dele foi tal. Deixem nos comentários qual foi o último trabalho de sucesso aí do Celso Roach. Eu não digo nem de sucesso, tá? O último trabalho dele com o clube de Série A, né? Que ficava batendo muito no Goiás ali, Goiás, mas o clube menor, mas não sei o quê, aí vai pra Série B, hoje nem A nem B, não lembro do Celso Roach. Tá? Ele dá uma declaração esdrúxula dessa aí, invejosa. É lamentável. Mas o Diniz, ele vai passar por isso, tá? O que vai ter de treinador fracassado, o que vai ter de treinador vitorioso um dia na vida que hoje já não faz mais sucesso, criticando ele, falando que não vai dar certo, que ele é emergente, que é isso, que é aquilo. O Diniz vai ter que conviver com isso, tá? E nós, torcedores do Fluminense, como na maioria das vezes a gente compra a briga de quem veste a nossa camisa e defende a nossa bandeira, vai ter que conviver com coisas tipo essa aí. Eu acho que algumas críticas ao Diniz, elas são muito corretas, tá? Eu mesmo aqui já fiz muitas, agora num passado curto, continuo achando que ele tem alguns problemas ainda, mas nada que passe aí pelo que o Celso Roach falou, né? Que a CBF, quer dizer, criticou a administração da CBF e pegou o que tá na moda. Não, o Diniz não tá na moda. O Diniz, ele tá dando resultado, né? Com um elenco que não é o melhor do Brasil, apesar de ser muito bom. Não concordo com a galera que fala que o elenco do Fluminense é ruim, que ele tira leite de pedra, ele não tira leite de pedra de nada. Fábio, apesar da idade, esquece a idade, deixa de ser preconceituoso, tá? Fábio é ou não é um dos melhores goleiros do Brasil? Samuel Xavier, na atualidade, tá ou não tá entre os três melhores laterais direito do Brasil? O que falar do Nino, seleção brasileira? Felipe Melo, com a sua experiência, colaborando bastante. Na lateral esquerda, você tem o Marcelo, que é o melhor lateral esquerdo do Brasil nos últimos 15 anos, ou do mundo, quiçá do mundo, dos últimos 15 anos. Tá entre os cinco maiores de todos os tempos. E o Diogo Barbosa, que é um lateral de qualidade, tá demonstrando isso aí nos últimos jogos dele. No meio-campo, você tem o André, que é o melhor volante do Brasil, sendo atitulado do Liverpool no ano que vem. Paulo Henrique Ganso, um gênio da bola. E ao lado dele, você tem o Alexander, que é uma das revelações do Brasil nessa temporada de 2023. No ataque, você tem o John Arendt, que é o melhor colombiano na atualidade. Você tem o Keno, do outro lado, que tá entre os três, quatro melhores dribladores do futebol brasileiro. E o Germán Cano, que é um extraterrestre, é o artilheiro do planeta. Então, assim, não dá pra falar que o elenco do Fluminense é ruim, que o elenco é mediano. O time, time, elenco do Fluminense é mediano. O time é muito bom. É muito bom. Com jogadores destacados em praticamente todas as posições. Então, não tem essa, que o Diniz tira leite de pedra, não. Ele consegue potencializar aquilo que já é bom. Se você botar um jogador ruim na mão dele, ele não vai conseguir extrair nada. Exemplo, Cristiano, lateral esquerdo, capitão Moldávia. Tentou, tentou, tentou. Não dá, porque o cara é limitado. Lelê. Ele tenta, tenta e tenta. Insiste, mas não tem jeito. O cara tem a sua limitação. Agora, quando o jogador é fera, quando o jogador é craque, o Diniz, ele consegue elevar ao máximo o potencial do cara. Isso é mérito dele. O Rafael Veiga acabou de dar uma entrevista agora. Falando da ajuda que o Diniz já dá a ele. Extra campo, psicologicamente. Tornou-lhe um cara com a mente mais forte. Um homem melhor. E com isso, ele consegue apresentar o futebol melhor dentro de campo. Desde a época do Atlético Paranaense. Então, sim, eu tenho algumas críticas a fazer ao trabalho do Diniz. Mas longe disso aí que o Celso Roth falou. E reconheço que ele evoluiu. E evoluiu demais nos últimos meses. Não é nos últimos anos, não. Nos últimos meses. O Diniz vem evoluindo muito. Nos últimos dois meses pra cá, então. Ele reconheceu. Ele não externalizou isso. Mas a gente acompanha o Fluminense o tempo todo, sabe. Ele reconheceu os problemas que ele tava tendo. Os erros que ele tava cometendo. E corrigiu. E mudou a forma de jogar. Completar. Do nosso time. Ao ponto do Fluminense hoje jogar em contra-ataque, em velocidade e na verticalidade. Coisa que ele se negava a fazer a todo custo. Graças à entrada do John Kennedy no time. Mérito dele que conseguiu enxergar isso no atleta. E colocá-lo na equipe titular. Então, assim, galera. A gente vai ter que conviver com isso. O Diniz vai ter que conviver com isso. Que ele possa dar a resposta dentro de campo. Conquistando vitórias e títulos com a camisa do Fluminense. E que ele tenha muito sucesso com a seleção brasileira. Seja até o meio do ano. Até a chegada do Antielote. Se é que ele vai vir. Ou, se ele for efetivado na seleção brasileira. Que ele tenha muito sucesso e traga o hexacampeonato pra gente. Tá legal? O que não dá é tu pegar treinador fracassado. Que nunca ganhou nada. Tá no limbo do futebol brasileiro. Vim à mídia e fazia esse tipo de crítica. E o cara, eu não aceito. E por isso eu tô aqui trazendo esse vídeo pra vocês. Mas deixa a tua opinião aqui nos comentários, tá? Fica à vontade pra falar o que você quiser. Se você acha que o Celso Rotti tá certo. Deixa nos comentários. Se você acha que tá mais nessa linha aí do Diniz. Também deixa os teus comentários aí. Tá bom? Vou me apresentar no fim da hora. Pra ter feito no início. Mas tudo bem. Esse vídeo aqui foi direto e reto. Meu nome é André Luiz. Pra você que tá chegando agora, tá? Muito prazer. Se você puder se inscrever no canal. Deixar teu like. Eu vou ficar muito feliz. Tá bom? É isso. Vou ficando por aqui. Vídeo curtinho, rapidinho. Nem tão curtinho assim, né? Eu falo pra caramba. Dez minutinhos. Dá pra aturar, né? Até o próximo vídeo, galera. Fique com Deus. Um forte abraço. Saudações, tricolores. Valeu.